Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o boneco do cano. Vamos lá abrir. Uau! Tano, já achou a rara dele? É, tem essas cores aqui, amarelo, verde, roxo, azul, vermelho e essa cor aqui. Uau! Pessoal, olha o sapato dele. É rirado. Passa embaixo. Ah, pô. Essa é a... Essa é a madrinha. Ah, pô. Abre a escala. Deixa eu botar a mocinha dele aqui. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.